Caio Costa e Forró de Periferia Repertório novo, música, música nova Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vão ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Aquele grande amor que eu sempre sonhei Demoro muito, mas agora encontrei Coisa de Deus, alguém amar tanto assim Minha bebê, quero você só pra mim Amanhã mesmo vou pedir pros seus pais Pra ter você porque eu te amo demais Seu pai não me aceitou, amor, quem diria Só porque eu moro aqui na periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Eu não posso abandonar minha periferia Amanhã mesmo vou pedir pros seus pais Pra ter você porque eu te amo demais Seu pai não me aceitou, amor, quem diria Só porque eu moro aqui na periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia Porque eu não posso abandonar Eu sinto muito orgulho de onde eu nasci Aqui foi minha infância, aqui que eu cresci Aqui foi minha infância, aqui que eu cresci Aqui tem paz, amor, aqui tem alegria É por isso que eu amo minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me aceitar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Porque eu não posso abandonar minha periferia É Caio Costa e forrão de periferia Música linda, sucesso novo Magazine Produções Música linda, sucesso novo Música linda, sucesso novo Música linda, sucesso novo